TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. E aí eu posso gravar aqui pra vocês. Eu vou tá tentando pegar o Season Pass desse jogo, porque a minha intenção mesmo de ter o COD W no PS4 é pra poder trazer os vídeos pra vocês. Porque como vocês sabem, eu jogo no Xbox One, eu tô indo pra Black Sky lá, e aqui então seria mais um meio pra trazer as DLCs um mês antes pra vocês. Então, cara, eu vou tá jogando aqui minha primeira partida ao vivo, eu não tenho nada liberado, realmente vai ser minha primeira partida. Eu só criei uma classezinha aqui de NV4, e eu não modifiquei essa aqui, vou botar só o Recall que eu prefiro. E não tem muita coisa não, mano, vou só botar isso aqui mesmo, porque eu não tenho ponto pra personalizar mais nada. Então eu vou tá jogando aqui minha primeira partida, provavelmente eu vou jogar mal pra caramba, opa, presentinho de Natal aqui, que é uma bosta, é 200 Savage, se eu não me engano. É isso mesmo, 200 Savage. Provavelmente eu vou tá jogando muito mal, porque, vamos lá pras desculpas, né? Primeiramente, primeira partida do dia. Segundamente, controle do PS4, eu tô acostumado com o controle do Xbox. E terceiramente, não é o meu controle personalizado, porque no Xbox eu tenho o meu controle da Dash, que tem os peros e tudo mais. Se você não viu esse vídeo, vai tá aparecendo no canto direito superior, a Dash é parceira do canal, cupom CAPRID pra ter desconto. E eu não tenho, então, os peros, então eu tenho que pular no X, eu não tô mais acostumado a pular no X. Então, cara, vai ser uma tragédia, ainda tô level 1, vamos ver se eu consigo ficar positivo, pelo menos. Mas a intenção desse vídeo é só ir apresentar, que eu também tô no PS4 agora. Eu não vou tá adicionando inscritos, cara, pelo menos por agora, porque eu quero deixar essa conta pra adicionar amigos, pra não ter uma lista de amigos tudo zoada, cheio de gente que eu nem conheço. Então, eu não vou tá adicionando inscritos, talvez eu crie uma outra conta pra adicionar inscritos, mas nessa daqui vai ser só um amigo pessoal mesmo. Se você quiser mandar uma mensagem e tudo mais, é nóis, eu converso com você, mas nisso aqui eu não vou adicionar inscritos. Então, sem mais demora, eu vou procurar uma parte daqui e quando achar, eu volto. E vamos lá, cara, ô meu Deus do céu, esse controle é muito diferente, esse controle é muito diferente, velho. Meu Deus do céu, eu tô acostumado com o analógico ser em outro lugar, tá ligado, do Xbox. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Caramba, cara, tem cara atrás de mim. Fala que eu não tô com ghost, eu não tô com nada, então vai ser complicado, não tem silenciador, não tem nem sacada rápida aqui. Caraca, velho, minha mira tá muito ruim, vocês não tão entendendo, vocês tão entendendo, vocês tão vendo. Mas o foda é não ter o quick drill, cara, isso eu acho que é o mais chato de não ter o sacada rápido. E deixa tudo muito lento, mano. Ah, eu quero usar o rewind aqui na minha frente, ao vivo em cores, velho. Matamos o nosso primeiro kill depois de morrer duas vezes em seguida, mais danada, já tem cara por aqui. Vamos tentar fazer os wallride aqui da vida. E morri já. Ih, caramba, cara. Eu achei que não ia ser tão difícil assim mudar de um controle pra outro, mas é muito difícil pra mim. Meu Deus. Aí, 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 pulamos, pulamos. Bom, vou ter que dar uma camperadinha aqui, né, cara. Sinto muito. Calma aí, só deixa eu acostumar com o controle, velho. Deixa eu acostumar um pouco o controle. Matei mais um aqui, vamos que vamos. Caramba. Pronto, toma, tem mais um aqui, hein. Vamos que vamos, moleque. Aqui no PS4 vamos andar bem, né, velho. Não pode fazer feio, não. Tem gente por aqui, eu acho, hein. Tem gente na escadinha ali. Matamos ele, boa, garoto. Nossa, quase que eu uso o Waving no lugar errado, porque a setinha no Xbox é outro lugar. Vai dar nada. Começamos mal, mas já damos uma melhoradinha. A mira vai fixando um pouco. Tem cara atrás, tem cara atrás. O cara correu ali. Toma aí, filhão. Toma aí. Eita, já tô sem bala, mano. Meu Deus. Tem um cara por aqui, hein. Pega essa arma do chão e vaza, meu Deus, tem cara atrás. Tem cara atrás. Vou colocar essa granadinha aqui. Meu Deus, tá lotado aqui, velho. Eu acho que eu roubei a kill do meu teammate, mas dá nada. Vamos soltar esses Scorchers. Manda aqui mesmo. Nossa, tá todo mundo ali, hein. Mas eu nunca consigo pegar nada com esses Scorchers, velho. É, peguei um aí, ó. De 300 caras que eu tinha ali, eu peguei um. Tô feliz. O meu jogo tá bem alto, velho. Se bobear, eu acho que eu tô até... Meu Deus, lag. Ai. Meu Deus, eu tô teleportando. Minha internet também não tá uma das melhores hoje. Hoje. Vamos lá botar a claw aqui. Eu estou teleportando, mas é só detalhe. Nossa, não matei, velho. Provavelmente por causa do lag, porque eu tava com uma claw na mão, velho. Era pra eu ter matado ele tranquilo, hein. Olha isso, eu tô teleportando. Não faz isso, internet. Não trola no dia do vídeo. Ah, o cara campeão de Equalizer ainda, velho. Que porra é essa, meu amiguinho? Tamo aí, ó. 12 barra 5, mas eu tô teleportando, velho. Porra, minha internet tava de boa até agora. E aí eu vou começar a morrer pra caramba, velho. Esse cara de Equalizer. Quase que eu mou de novo pra ele, velho. Esse treco não acaba, não? Pelo amor de Deus, tem um cara aqui do lado. Ixi, soltaram o AV. Fudeu. Toma uma granadinha aí. Toma aí. Toma aí. Ah, tinha mais um de Ghost aqui, velho. Não. Tem Ghost. Eu não tenho nada, cara. Me dá um desconto. Ó, tem alguém por aqui, hein. Que merda! Como eu tava indo bem, cara. Agora eu piorei. Piorei pra caramba. Morri três vezes, matei só dois só nesse meio tempo. Ah, 12 barra 5 lá. Indo de boa. Tranquilão. A internet começou a cagar tudo. Matamos esse cara aqui. E dei o Hitmarker na granadinha. Vamos correr daqui, tacar esse Portable Raider. Vai, tá vindo alguém aqui pelo meio. Mira ainda balançando bastante, mas tamo indo. Recupera a vida, vai. Recupera a vida. Toma. Também você. Tem mais um ali, cara. Tem que jogar safe, velho. Tem que jogar cuidadosamente. Sem avançar muito, porque eu não tenho sacada rápida. Então eu não consigo dar aquela miradinha muito rápida, mas... Meu Deus, tem mais um aqui. Morreu também. Tem mais um ali. Meu Deus, dá o slide pra corrida aqui. Ai. Tem alguém por aqui, hein. Vamos pegar essa arma aqui já. Vamos acabar com o silenciador. Não gosto muito de silenciador não acabar, não. Mas dá nada. É bom pra gente manter fora do mapa. Carregou aqui. Opa, tem muita gente pra cá. Essa aqui tem estoque, pelo menos. Coronha, no caso, né. Então já dá um... Aquela ajudadinha. Eu pensei que eu tinha granada. Sobe aí, filho. Sobe aí. Toma aí também. Toma esse jump shot. Tô com o Scorchers. Ai, tem outro lá do lado. Não dá pra matar todo mundo também, né, time? Vamos dar aquele help. Nossa, agora... Não, agora eu senti... Mandaram... Mano, mandaram uma mensagem aqui pra mim que esse Scorchers... Vai ser uma bosta. Puta que... Mano, eu não sei usar Scorchers, velho. Não... Não sei. Por isso que eu nem uso mais na minha conta normal. Eu sempre nem equivo esse negócio. Toma essa claw. Tem mais um ali. Tem mais um ali. Foi bom. Foi mal, foi mal. Caramba, eu não... Eu também faz muito tempo que eu não uso a claw. Tem muita coisa que eu não uso faz tempo aqui, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Que mira boa. Consegui pegar um cara bem de longe, cara. Com esse controle. Tem um cara ali. Na hora que eu tirei a mira, ele apareceu. Vamos vazar daqui. Porque eu não tô com uma mira boa pra poder pegar a cara de longe, né? Então... Vamos tentar achar os caras de pertinho. Eu falo isso e volto pro mesmo lugar. É porque eles tão lá, né, velho? Ali o garotinho. Ali o garotinho. Safado. Só camperando. 89x80. Vamos, time. Vamos que é nossa. Vai, mataram o cara daqui. Eu fui apertar pra pular e apertei o da facada sem querer. Meu Deus. Pode vir alguém pelas minhas costas. Matou aí, teammate? Meu Deus. Que mira é essa? Aborta a missão com essa mira. Meu Deus. Tava surcado. Esse cara... Mano, esse mano, não sei das quantas aí. Ele só me mata com esse equalizer, velho. É incrível isso. O maluco caga equalizer. A gente pode perder isso aqui. Ah, carinha de NV4 silenciada aqui. Não. Ele tá por aqui, ó. Vem cá, filho. Ele tá de silenciador, tá de sacada rápido, tá de tudo. Aí é injusto, né, seu bosta? Pô, vamos na igualdade aí que eu quero ver se é que matar. Ó o cara aqui. Ah, ele usou rewind. Tô ouvindo alguém aqui. Ih, pegamos já a Kill Khan aqui na nossa primeira partida. Jogando no PS4, cadezinho de 2.23. Foi bem feia a partida. Muitos fails. Eu ainda tenho que acostumar esse controle, cara. É muito estranho. Porque o analógico é uma posição totalmente diferente da onde que é no Xbox, tá ligado? Mas é isso aí. Uma partidinha só. Porque é pra ser a minha primeira partida. Eu vou trazer mais partidas no PS4. Quero me acostumar. Vou trazer também DLC. Porque essa é a maior intenção de eu estar jogando no PS4. Mais uma vez, obrigado ao inscrito que me passou o jogo. E é isso aí, pessoal. Com certeza eu vou tentar fazer aí. Quem sabe até live, velho. Porque eu não faço... Deixa eu sair aqui do lobby pra falar. Porque eu não faço live. Porque o meu PC e minha net não aguentam. Eles são muito ruim. Então eu não consigo fazer live. Mas o PS4 tem aquele sistema de fazer live. Sim, o Xbox também tem. Mas o do PS4 funciona melhor. E ele dá pra fazer live pelo YouTube. Então eu posso pensar até em fazer live aqui pelo PS4. E também vão ter parties futuras. Tanto no Xbox. E agora eu posso também fazer no PS4. Pra jogar com vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa primeira partida. Desculpa qualquer nobada. Qualquer coisa que eu falei ali dos caras. Xinguei eles. É tudo calor do jogo. Então é isso. Se curtiu o vídeo. Deixe seu like. Se não conhece o canal. Se inscreva. Valeu. Falou. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí